É importante que o Brasil esteja presente, que o Brasil coloque as metas específicas e que a sociedade brasileira possa acompanhar, porque não é só o governo fazer e propor leis e metas e propostas. Não é só esse Congresso aprovar, como nós aprovamos aqui, a Política Nacional de Mudança do Clima e nem o Fundo Nacional de Mudança do Clima. Não é só aprovar leis, é fazer com que a sociedade assuma que ela tem um papel preponderante e protagonista nessa questão. A sociedade tem sim que aprender a usar a água dentro dos limites necessários para a sua sobrevivência. Mas tem que saber, sim, monitorar e gastar aquilo que é só o uso comum, mas deixar que a água seja um bem coletivo e que todos possam usufruir dela por muito tempo ainda.